Pessoal, aqui ó, Feira da Orca aqui, fazendo o segundo vídeo aqui, eu vou acabar que eu quero ir embora, sabe? Eu quero ir embora, tem um Gol aí, 2005, tá? 2005, 10 mil reais, ó, esse Gol aí. Dutem branco, 8 válvulas, o carrão tá bonito, viu? Vou mostrar só de longe ele aí, ó, prata. Galera, aqui ó, nós temos aqui um da Ford, né? Um Ford, é um Ford caro, né? Daqueles antigos, né? Placa de Brasília, ó. 2012, 12, tá? Direção, vidro, trava, 17.300 só, tá? Tá bonito ele, ó, bonitão esse carro. Então, galera, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, não vou mostrar a placa, tem um Ford caro, tá? Preto, 2012, 12, 17.300. Aqui do lado tem outro também, é um Ford Fiesta, alguém pediu um Ford Fiesta, ó. Ele é um 2012, modelo 1.6, completão de tudo, viu? Tá bonito. Você que pediu aí, ó, tem dois inscritos aí que pediu esse carro aqui, viu? Liga no rapaz, o rapaz tá bem aqui do lado, ele vai negociar com você. Tá somente 27.300, é 1.6, viu? O carro tá barato, gente. Pretão, bonito, viu? Ele autorizou mostrar por dentro, olha aí, ó. Bonitão, manual, chave reserva, ó, tem ar-condicionado, viu? Tá perfeito, o banco tá novinho, viu? Tudo em tecido, ó, manual tá ali, cara. Todos os manuais, todas as revisões, tá aqui, retrovisor. Tá bonito o carro, viu? A quilometragem dele tá... A quilometragem é? Ah, tem que olhar, é. 200? 200, viu, gente? Mas aí, ó, tá todo revisadinho, viu? Filho semi-novo, isso tá aqui, ó. 2.012, 2.012, 2.012, completo, 1.6, 27.300. Rapaz, aí, gente boa, vai mostrar aqui pra nós, viu? Aqui, galera, ó, aqui, ó, motor enxutinho, tá muito novo o motor, a bateria é nova, todo lacrado, aqui não tem marca, assim, de chave, né? Todo lacradinho, tá bonito. Tem aqui a proteção pra não entrar barulho lá pra dentro do veículo, então, o rapaz tá vendendo aqui, o negocinho com ele, o telefone dele tá aqui, ó, viu? Nós estamos falando do carro da Ford aqui, viu? Carro da Ford, então, por dentro aí, já mostrei, certo? Ó, banco impecável, está muito espaço por dentro, ó, tá? Porta-mala bom, entendeu? Então, estamos falando de 1.6, o carro, um Fiesta 1.6, eu vou abrir aqui, tá? Vamos abrir aqui. Ele vai abrir, gente, porque aqui só com a mão ruim, tá aí o porta-mala, muito bacana, né? Espaçoso. Então, se você se interessar por esse carro aí, você que pediu pra mim fazer o vídeo, eu fiz o vídeo. Achei o carro, tá aqui, ó. Liga no rapaz aqui, vamos ver se você negocinha com ele. Valeu, parceiro, brigadão. Valeu. Galera, eu ia mostrar isso aqui do lado, mas o rapaz parece que ele já tá vendendo, viu? O carro aqui. Mas eu vou mostrar, porque se ele não vender, tá? Pneus novos, ó. Aí o telefone dele é um Celta, tá? Tá aí, ó, revisadinho, tá? Vinte e três mil e setecentos. Na Fernanda, é assim? Rapaz, rapaz mora aqui no DF, tá? O carro tá novinho, viu? Esse Celta aqui, você também pediu um Celta pra me mostrar. Não mostra a placa, né? Pra não dar problema. Aí, ó, tá muito bonito. Bonito. Acesse aí. Ayrton Ribeiro. É Ayrton. Não é pro LX, não. É o YouTube, tá? Aí tu bota o H entre o T e o O. Tá bom. Tá? E no início é só A. Ayrton. Ayrton. A-I-R-T-O-N. Viu? E o H. Aí tu vê aí o teu vídeo, hein? Beleza? Tem esse aqui também? Pode mostrar esse? Então tá aqui, ó. Ronda Civic, gente. Ó, ele permitiu aqui. Eu vou mostrar. Ronda Civic, vermelho, ó. 2002. Carro bonito, viu? Esse carro é bem aceitável aqui no começo, tá? Motor 1.7, né? 1.7. 1.7 automático. É, motor 1.7. Vídeo, trava, alarme, automático. O telefone dele tá aqui. Como é seu nome? Marcos. Marcos. Fala com o Marcos aqui, ó. Só R$19.990, cara. Esse carro tá barato. É um carro esportivo, um carro bonito, viu? Galera, vou até subir aqui, ó. Mostrar aqui ele de cima. Não deu certo. E eu tamo junto aí, ó. Pneus semi-novos. Esse carro tá bonitão, viu? É uma relíquia aqui, viu? Carrão. Aqui, ó. Ó o painel dele aí, como é que tá. Banco em couro, ó. Bacaninha, viu? Ele tá com a família dele aqui. Vem vender o carro, tá com a família dele aqui, tá, galera? Pronto aqui, ó. Então liga nele aí, ó. É um 2002, tá? 1.7. Todos os manuais estão aqui, ó. O manual tá aqui, ó. Certo? O carro tá bonito, viu? Vou mostrar aqui. Olha aí, gente, ó. Carro bonito, viu? Bonitão os carros. Valeu, Marcos. Um abração. Obrigado. Aí, Tom, viu? Não esquece teu H entre teu e O. Ribeiro. Olha o meu nome, São Paulo. Ribeiro também. Também? Ah, rapaz. Quem sabe lá é meu parente. Mas eu sou do Piauí. Tchau, velho. Então, gente, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui uma picape que eu não mostrei ainda. O tempo já tá acabando, né? Não mostrei nenhuma picape, ó. Nós temos aqui uma picape, uma S10, né? Olha, 2015 e 16. Uma Flex. 94 mil reais, viu? Novona de tudo, ó. Novona. Kit multimídia. Câmbio manual. Tá aí, ó. Flex. Só de... Gente, vamos ver bem que esse... Tá aqui. Vamos mostrar a traseira da picape. Um S10 2.4. E o Eleflex. Aquele valor ali. 2015 e 16. Certo? Galera, aqui, ó. Um golzinho que você pediu aí pra me mostrar o gol. Tá aqui, ó. Esse gol 1718, né? Um G7. Alguém me pediu esse gol aqui. Foi. Eu vou dar um detalhe aqui, ó. Gol 2016 e 17... 2017 e 18. G7 completo. 56 mil quilômetros. Só 40 mil e 500 reais, tá? Então, o valor dele. Então, tá aí o telefone do dono. É 1.0. Branco, bonito, tá? Pneus novos, ó. Tá bonito o carro, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Volkswagen aqui, ó. Carrão tá lindo, viu? Carrão tá lindo, ó. Por dentro, todo conservadinho. Esse carro é novo, viu? Não tem o que falar, não. Todo conservado, tá? Então, tá aí, ó. Mostrando a traseira aqui. Gol. Tá aí, ó. Bonito esse carro, viu? Eu já modelo todo quadradinho, bonito, assim, ó. Assim, ó. As linhas deles, né? A linha aí, ó. Toda. Bonito. Então, galera. É. Deixa eu mostrar aqui. O rapaz me chamou ali, o Marcos, né? Deixa eu ir lá pra mostrar ali. Esse carrinho dele, que tá vendendo os carros dele. Olha, três carros ali, tá? Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Gente, aí, ó. Tá aí, ó. Mais carros aqui. Daqui a pouco eu tô indo embora. Deixa eu mostrar uns carrinhos aqui, cara. Viu? Aqui, rapidinho. Aqui, nós temos, ó. Dormir, 13, 1.4 aí, ó. 25 mil, baratinho esse carro. Todo domingo eu tô aqui mostrando esses carros aí, viu? Então, tá aí você que tava interessado nesse carro aqui, ó. 25 mil, baratinho, tá? É um carro da Peugeot, ó. Não tô mostrando a placa, tá? Então, tá aqui, ó. É um 207, gente. Os carros da Peugeot, com anumeração, viu? A identificação dele é por anumeração. Um passion, tá? Dormir. 207. Tá aí, bonitinho, conservado. Tá aí, ó. Viu? Já mostrei o valor, telefone. Aqui do lado a gente tem um Sandero, Renault, tá? Não mostra a placa, tá? Tá aí, ó. Esse valor aí, ó. 2015, 1.6, tá? Completão. O telefone do dono tá aqui. Eles tão conversando aqui do lado. 36 mil 900, tá? 36 mil 900. É 1.6, ó. Tô falando do Sandero, Renault, tá? Sandero, Renault. Conservadíssimo. Lindo o carro, viu? Bem perfeito. As rodas novinhas, ó. Tá? Rodas novas, tá aí, ó. O carro tá bonito, viu, gente? Ó, bonitão o carro, tá? Vamos ali pra frente, tá, galera? Ó, aqui. Vamos mostrar esse carrinho aqui. Tá aqui, gente, ó. Aqui nós temos esse ano 2010, 1.4 completo, né? Da Chevrolet. É um prêmio, minha irmã, os carrinhos bonitos, viu? Bem conservado, da Chevrolet, ó. Então tá aí. Se você se interessar, liga aí no dono, tá? E ele, claro, tá bonito, viu? Tá bonitão esse carro. É, galera, vamos pra cá. O rapaz saiu aí, tá? Então vamos mostrar mais uns carros ali. Já tá quase no fim da feira, né? Já é tarde, né? Então, vamos mostrar mais alguns aqui do lado de cá. Acho que, ó. Nós temos aí uma picapezinha aí. Desse valor. A picape de 2012, né? 1.8. É uma Locker, né? 46 mil reais. Tá bonita essa picape. Essa picapezinha da Fiat, ó. Fiat. Isso aí o valor, o telefone do rapaz tá aí. Tá conservado, é cabine dupla, tá? Aqui atrás, ó. Tá vendo aí o banco de azeiro, ó. Cabine dupla, painel todo bacana, tá? Tá vendo? Então aí, ó. Se se interessar, liga aí 1.8, 16 válvulas, tá? Um Adventure Estrada. Galera, vamos aqui, ó. Ó esse Gol aí, com esse preço espetacular, ó. Esse Gol aí, prata. 1.6. Mas esquecendo você de mandar, não, que tá fechado. Vai, tá fechado. Galera. Só de eu somar meu dinheiro ali. Isso. Galera, deixa eu falar aqui, ó. Esse carro tá tão bonito que ele já fechou. O dono já fechou o valor, viu? Então eu não vou mudar. Então não liga, não vou mostrar nem telefone. Mas, ó. Ele tá... É 2012. 1.6 completo. Ele tá 27.700, viu? O cara já tá comprando aqui, tá? Então beleza, tá? Então, ó. Eu vou mostrar bem que esse 2006 aqui... Tá? 2006, ó. 1.6. Tá? 16.800, ó. Beleza? É um carro da Fiat. Tá? É um... Um Fiesta 1.6. Aqui, ó. O carro tá bonito. Barato, né? E conservado. Certo? Gente... É... Pra lá quase não tem mais carro, tá, galera? Eu vou... Eu vou fazer... Terminar o vídeo pra cá, né? O pessoal pediu muito Celta. Muito... Galera... É... As motos ali já não estão mais também, né? Eu vou pra cá. Vou fazer o vídeo pro lado de cá. Vou dar uma pausa aqui agora. Gente, ó. Mostrando aqui o Uno. Muita gente pediu aí o Uno, né? O Uno 2011, ó. O valor dele. 24.800 menos A, né? Não tem A, tá? Tá bonitinho o prato. O Uno Way, ó. Tá? Tá aí, ó. Pneus semi-novos. Ó. Uno. Desembaçador e limpiador traseiro, tá? E o carro tá bonito, tá? Rodinhas novinhas, tá? Aqui dentro, ó. Como é que tá? Eu não vou abrir, tá? Banco em tecido. Ele é manual. E aí, ó. Pneu, como é que tá? Novo, tá? Liga lá no telefone do rapaz e negocia. Uno. Bacana, né? Um novinho. Aqui do lado nós temos um carro. Vou dar uma olhada aqui, né? Da Chevrolet. Dá só 24.000 e... 2010. Sete lugares, né? 24.500. 24.500. Preto. É espaçorzão, viu? Muito espaço. Tem porta-malas. São sete lugares. Nós estamos falando do Zafira, meu irmão. O Zafira. Tá? Só de Brasília. A placa de Brasília, tá? Ele é o 2.0. 2.0. Tá bonito esse Zafira, né? Aí, família grande. Vamos pra esse carro aí. Esse carro não tá caro. Tá barato, né? Olha como é que tá por dentro, ó. Não dá pra ver. Mas vamos... Tá aí, ó. Telefone. O valor 24.500. Certo? É... Galera. Caminhar aqui devagar, que é pra não... Pra não tremer muito, né? Não tremer muito. Vamos mostrar os carros aqui do lado de cá, enquanto eles não saíram, né? Vamos mostrar os carros do lado de cá. Dá uma pausazinha aí, depois eu volto. Pedir um gol. Um gol tá aí. Um ponto zero. Menos ar-condicionado. O telefone tá aí. 20 mil reais. Esse gol tá bonito. Tá novo. Novinho. Aí, ó. Pneus seminovos. Praticamente, o pneu tá novo, né? Tá novo. Tá novo o pneu. Olha por dentro aí como ele tá, gente. Viu? Aí, só ligar no rapaz. Fiat. Não é um gol, não, gente. Não é um gol, não. Ô, meu Deus do céu. Aí, ó. Da Fiat. Valor aí. É um palio, galera. É um palio. Não tem nome aqui atrás, né? Tá aqui, ó. Tinha um emblema da Fiat, eu não prestei atenção. É um palio, viu? Desculpa aí. É um palio. Mas é assim mesmo. Você lembra aí das novelas que tem o Falha Nossa? Pois é. Aqui não tem Falha Nossa, não. Porque aqui é ao vivo, tá? Aí, então, o solzão tá quente. Às vezes, você confunde o carro, né? Você passa batido. Eu passei batido nesse daí. Mas não adianta reclamar, não. Já retifiquei. Aí, é um palio ali, né? Da Fiat. Aqui, ó. Nós temos aqui um Onix LT. Onix LT. 2015, completo. Única dona, né? É particular esse carro. 39.500, tá certo, galera? Esporte lá, hein, ó. Onix LT. Tá bonito esse carro, viu? Galera, aquele outro carro lá que eu ia mostraram. Brancão, bonito por dentro. Tá novo esse carro. Novo, novo, novo. Novão o carro. Não mostra a placa. Ó. O carro tá bonito, viu? O carro tá bonitão. Galera, vamos lá. Mostrar mais algumas coisas pra cá, né? Mais algumas novidades aqui, devagar. Já tô indo embora. Pensei que ia chegar mais cedo em casa. Mas eu fiz aqueles vídeos lá. Não cheguei. Esse Fiatzinho aí, ó. Você que tá interessado no vídeo. Tá? 2012, 13. 21.900. Certo? É um Fiat Mille Fire. É um Fiat Mille Fire, né? Da Bali. Então, galera, como eu tava dizendo, as coisas ao vivo é diferente. Você pega uma câmera e sai filmando, tá? Nós estamos... Outro palio aqui. Não vou errar dessa vez, né? Outro palio. Novinho, noventa e nove. Noventa e nove. Dezessete mil e quinhentos. Tá bom. Dezessete mil e quinhentos. Então, tá novinho o carro. Por dentro. Tá muito novo. Entendeu? Então, tá aí um Economy. Certo? Não é? Mostra a placa. O telefone tá aqui. Só dezessete mil e quinhentos. Nove e dez. Padre. Certo? Então, galera, tem muito carro aqui, viu? Muito carro mesmo. Carrinho 2012 aí, da Volkswagen. Não sei que carro é esse. Não vou mostrar porque eu não sei o nome, tá? Então, tá aqui, ó. Nós temos outro palio aqui, né? Um palio 2011. Se você pedir o palio aí, eu tô mostrando muito palio, ó. Vinte e três mil. Dois mil e onze. Não é? É L, né? Então, um ponto zero, vinte e três mil reais. O telefone tá aí. Tá novinho. Bem conservado esse carro. Vinte e três mil. Ixi, meu... Dá pra mostrar? Ah, vinte e três. Tá, beleza. Então, ele deixou eu mostrar, viu, gente? Pra mim, porque senão fica ruim de eu cortar o vídeo, o rapaz ali. Aqui, ó. 11, 11, 1.0 SX. Tá baratíssimo esse carro. Bem conservado, viu? O rapaz deixou eu mostrar. O Siena, ó. Só Brasília, tá? Não Brasília. O carro tá conservado, gente. Olha aí dentro aí. Olha aí, esportivo. Olha, o cara é cuidadoso. O rapaz é cuidadoso aqui, ó. Tá protegendo aqui a direção, viu? Pra não ficar aqueles arranhados, ó. Viu? Sonzinho. Tá cheiroso o carro. Manual. Aqui, ó. Viu? Nós temos aqui o banquinho de tecido. Bem conservado aqui. Os controles na porta. Viu? O carro tá bonito, gente. Viu? Aqui, ó. Nós temos a maçaneta aqui em inox, né? Aqui por dentro, ó. Bastante espuma. Viu? Cheiroso o carro, viu? Aqui, ó. Pisos aí, ó. O encosto de cabeça pros três ocupantes. Tem o cinto de três pontos. Os dois da ponta. Do meio é o cinto normal, né? Mas o carro tá conservado, viu? Ó, por dentro. Tá todo bonitinho. Clique aqui no rapaz e negocia. Você que queria um carro desse daqui, ó. 2011, 11, 1.0 SX completo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Então tá aí, ó. Tá? Então o Siena aí. É só ligar. Vamos mostrar mais alguma coisa aqui. Ó esse golzinho aqui. Golzinho no valorzinho. 2014, 1.0. 19 mil reais. 143 mil quilômetros. Tribo elétrica. É o único dono. O telefone é o Luiz. Fala com o Luiz. A placa de Brasília. O golzinho tá bonito, viu? O gol tá bonito. O Luiz tá aí dentro. Aqui, outro carro aqui, ó. Nós estamos... É um carro da Fiat, né? Estamos mostrando aí. É um 2007, tá? 19 mil. Vamos... Vamos passar aqui pra esse daqui, ó. Esse Fiat aqui, ó. 2005. Vidro, vidro, trava, alarme, direção hidráulica. 1.3. Fire, flex. O telefone tá aí. 17 mil e 500, tá? Tá? memorize que eu tô KELLY C изany Да. allroom, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Honda Civic aqui galera Legenda Adriana Zanotto 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 Tem minha foto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto 2.0 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto